E aí, torcedor do esporte? Liga o secador aí, hein? Pois é, daqui a pouco tem Ponte Prenta e Atlético Oriente, uma vitória da ponte ajuda muito o time do esporte. E no outro jogo, às 18 horas no Barradão, você vai secar quem? Vai secar o Guarani pro Guarani não passar o esporte? Ou você vai secar o Vitória pro Vitória não disparar? Bom, eis a questão, né? Como é que você vai fazer? Bom, eu só sei uma coisa, né? No primeiro jogo você vai secar o time do Atlético Goianiense, né, torcedor do esporte? O esporte só joga amanhã contra a equipe do Juventude lá no Alfredo Jacone em Caxias do Sul. A gente vai falar sobre os jogos até agora e sobre essas duas partidas que são importantes. Afinal de contas, a Série A tá chamando o esporte. Vem esporte, vem, porque os resultados estão todos sendo favoráveis. Mas e o esporte? O esporte tá indo ou o esporte tá ficando? A gente conversa sobre essa rodada de daqui a pouco, nesse domingão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Muita gente me pergunta assim, Roberto, e o seu Instagram? Meu Instagram é o mesmo nome aqui do canal do YouTube, tá? Arroba Roberto Nascimento TV, tá? Arroba Roberto Nascimento TV, o Instagram. Lá tem muitos vídeos engraçados, tem comentários também, tem enquetes, tem stories bem legal e tal. E tem... eu gosto de interagir lá também no Instagram. Então corre no meu Instagram e dá essa moral pra gente também, segue a gente lá, tá bom? Instagram, repetindo, é arroba Roberto Nascimento TV. Mesma coisa aqui do canal, né? Canal youtube.com barra Roberto Nascimento TV. Então dá essa moral, corre lá pra gente conversar um pouquinho também lá no Instagram, tá? Bom, galera, os resultados da rodada até agora foram favoráveis, até tem um comentário sobre esse assunto, mas daqui a pouquinho, já já, já já, 3 e meia, né? 3 e meia mesmo. 3 e 45, né? Tem Ponte Preta e Atlético-Iranense, o jogo lá em Campinas. É, vamos ver se é macaca que empatou com o esporte no 3x3 e ver se ajuda o Leão lá, né? Nessa reta final aí, um resultado de vitória da ponte, importantíssimo no esporte. O esporte continua no G4 aí. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, a vitória da Ponte Preta, né? Em cima da equipe do Atlético-Iranense, deixa o esporte temporariamente na vice-liderança, tá? Mas tem o jogo do Guarani contra a equipe do Vitória. Se o Guarani vencer o Vitória, o esporte cai pra terceira colocação, se encerou, tá bom? Então, isso aí tem o jogo amanhã, né? Contra a equipe da Juventude lá em Caxias, que esse jogo também vai definir, né? Se o esporte permanece ou não no G4 da competição. Então, por tanto de mais, dá uma secadinha, não custa nada, hein? Esse QR Code que você tá vendo aqui é da Bet Nacional, parceira aqui do canal. Aponte a câmera do celular no seu smartphone pra esse QR Code. Entre, cria a conta com o código RNTV e comece a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Pernambucanos, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Brasileiros. Profetiza na Bet Nacional! Não geral aqui nos jogos? Então, vamos dar uma olhada lá, ó. O jogo da Ponte Preta. Daí, ó. Ponte Preta. Deixa eu dar até uma abaixadinha aqui, que fica melhor o horário, tá? Deixa eu dar uma... Pronto, tá aqui, ó. Ponte Preta e Atlético-Guaniense. Esse jogo lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Começa daqui a pouco, às 3h45. E esse jogo do Vitória, às 18h, Vitória e Guarani. São os dois jogos que, obviamente, interessam diretamente o esporte. Eu vou falar pra vocês. Eu acho que, na minha concepção, pra mim, o Guarani perder no jogo é até melhor. Eu acho. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados de classificação, pra gente dar uma analisada melhor. Então, vamos ver aí qual a sua opinião também. Vamos lá. Ó, já tivemos ABC 1, Mirassol 2. Vila Nova 3, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Isso joga no meio de semana. Na sexta, a gente teve Criciúma 1, Chapecoense 2. Muito bom esse resultado. Segurou o Criciúma. O Ituano 0x0 com o CRB. Segurou o CRB também. E esse jogo aqui, do Novo Horizontino, 0x0 com o Tom Benzzi, em casa. Lá no Dr. Jorge Ismael de Biasi, né? 0x0 foi muito bom, porque o Novo Horizontino, ele ficou ali na quinta posição. Ele estava na sexta, ficou na quinta, com 53 pontos. O Ceará já foi, infelizmente, diante da equipe do Sampaio Correia, 0x0. O Eric acabou perdendo o pênalti. Ponte Preta, eu já falei, contra o Juventude. Ah, desculpa. Ponte Preta contra o Atlético-Araniense. Daqui a pouco. E às 18 horas, Vitória e Guarani. Aí tem esse jogo também, Londrina e Havaí. Jogo lá de baixo. E o Juventude enfrenta a equipe do esporte. Esse jogo acontece na segunda-feira, às 8 da noite, lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Vamos ver aqui a classificação. Por isso que eu falei que é importante. Por exemplo, hoje o Vitória tem 58 pontos. Se ele ganha do Guarani, o Guarani fica com 54. O Vitória vai com 61. Dá uma disparada, não tem problema. O Juventude ganhando do esporte, ele vai a 57, passa o esporte. Porém, o esporte fica na terceira colocação aqui, tá? Fica na terceira colocação. E aí é o seguinte, se o Atlético-Araniense vencer a Ponte Preta, vai a 56, o esporte cai para a quarta colocação. Então, o esporte pode. O esporte pode ficar na vice-liderança, na terceira, na quarta ou até na quinta. Porque os jogos são Vitória e Guarani, esporte e Juventude e o Atlético-Araniense que ainda joga. Só que o Atlético-Araniense, se o esporte, por exemplo, empatar esse jogo contra o Juventude na segunda-feira, mesmo que o Atlético-Araniense venha a vencer, o esporte tem 56, ficaria com 56, o Atlético com 56. Mesmo número de vitórias, 15 e 15, só que o esporte tem um saldo de 18. O saldo do Atlético-Araniense hoje é de 8, a diferença é de 10 gols. Então, o esporte ficaria na vice-liderança se o Vitória vencer o time do Guarani. O melhor seria um empate, tá, galera? Um empate do Guarani com o time do Vitória. Por quê? Vou falar isso pra vocês. Pro esporte eu tô falando, né, galera? Não é pro Vitória, é pro esporte. Por quê? Porque o Vitória ia a 59, o Guarani ia a 55. Só que o Guarani fica com 15 vitórias, o esporte 15 vitórias. E o Guarani, com empate, ficaria com 16 de saldo. O esporte tem 18. Então, a possibilidade do esporte ainda permanecer aqui, né, obviamente, dependendo também do jogo, né, esse jogo contra o Juventude. Porque o Juventude ganhando, passa o esporte, vai a 57. Então, eu acho que a melhor coisa do mundo é secar o time do Atlético-Araniense, uma vitória da Ponte Preta, e um empatezinho entre Vitória e Guarani. Eu acho que seria bom pro esporte. Eu penso assim, esses dois resultados. Não sei vocês aí, mas eu acho que é bom pro esporte. Claro, esse aí a gente não vai discutir. Que é a vitória da Ponte Preta sobre o Atlético-Araniense. Esse a gente não vai discutir. Agora, o outro, eu acho que o empatezinho de Guarani e Vitória seria bom. Pode ser que você ache que, não, Roberto, é melhor vitória ganhar porque o Guarani fica com 54 pontos. Não, não acho, não acho. Mas, assim, é você que acha, né, você que diz. E o Guarani vencendo, vai a 57, passa o esporte, embola mais ali. E o esporte vai ter que vencer o jogo do Juventude, hein. Vai ter que vencer o jogo do Juventude. Enfim, a verdade é que o secador tem que ser ligado. E é daqui a pouquinho, em 13h45, o jogo da Ponte contra a equipe do Atlético-Araniense. Esse jogo, inclusive, passa no canal aberto na Band, tá? E 18h também na Band, o jogo do Vitória contra o Guarani. O jogo é lá no Barradão, aliás. Já tem muitos ingressos vendidos. Vai bater recorde. O torcedor do Vitória presente lá no Manuel Barradas, o Barradão, pra incentivar a equipe do Vitória. E vai ser, com certeza, eu acho que importante demais pro torcedor rubro-negro baiano. O time do Vitória dando uma disparada lá e fazendo, sem sombra de dúvidas, uma crescente dessa competição. E assim, hoje, o Vitória tá muito favorável. Apesar dos adversários do Vitória serem mais difíceis. Mas vejo que o Vitória tá em condição, sim, de ganhar o título, como o Sport tem. Juventude, Guarani. Acho que o Nouveau-Valentino ficou um pouquinho pra trás aí pra ganhar título. O Atlético-Araniense, mesmo vencer, se o Vitória, por exemplo, não ganhar, aí fica a diferença de dois pontos. Então, bom, tá tudo embolado ainda, viu, galera? Tudo embolado ainda, não dá pra gente dizer alguma coisa. A gente tá aqui fazendo algumas previsões em alguns jogos. Mas jogos que eu acho que o clube vai vencer, acaba empatando ou perdendo. Eu pensei que o Nouveau-Valentino ganharia tranquilo do Tom Bense. E não aconteceu isso. Eu pensei que o Criciúma ia ganhar fácil do time da Chape, que tá lá embaixo. Mas o Criciúma não ganhou, perdeu o jogo, pelo contrário. Enfim, são resultados que a gente tá vendo. Muita gente no nível técnico tá baixo. Tá, tá equilibrado. Porém, tá baixo o nível técnico na Série B. Então, a responsabilidade ainda fica maior pro esporte pra subir e pra brigar pelo título, sim. Aliás, essa semana teve a entrevista do Wagner Love, que você viu aqui na Integra, no nosso canal, aqui no YouTube. E o Wagner Love falou que já encontrou situação dessa até pior, oito pontos de diferença. E conseguiu ser campeão lá na Rússia, né? Pelo CSKA de Moscou. Então, é importante dizer que você tem que agritar sempre. Tem que buscar sempre os resultados. Porque não tem nada definido ainda em relação a essa questão do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver o que é que vai ter pela frente aí. Mas esses dois jogos, daqui a pouco, às 15h45 e também às 6h da tarde. Dois jogos importantes pro torcedor do esporte dar uma ligadinha no secador. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha. Comenta aqui embaixo se vai secar quem? Vai secar o Vitória? Vai secar o Guarani? Agora, é claro que você vai secar o time do Atlético-Guaniense, né? O Dragão. Então, comenta aqui embaixo. Deixa um joinha, like. Manda um recado pros seus amigos. Aqui, compartilhar. Copia o link. Joga aí no grupo de WhatsApp, no seu Facebook. Dá moral pra nosso canal, hein? Fica na paz de Deus. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.